Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal Já vai deixando aquele like se você é novo, já vai se inscrevendo aqui Pra participar aqui no meu canal diretamente dos Estados Unidos Então, acompanha aí, só bora, é nóis! No vídeo de hoje, eu vou levar vocês comigo nessa aventura fantástica aqui nesse parque Que é a minha primeira vez também Então, bora comigo, esse parque é fantástico, tem até o Harry Potter Bora comigo nessa aventura! Tá tudo rápido Caramba! Essa rua aqui dentro do parque é onde tem as comidas, rapaziada Essa é a melhor rua Nossa senhora! Cheio de restaurante, top! Agora a gente vai procurar alguma coisa pra comer, rapaziada Porque a gente andou bastante aqui Então, vamos ver qual a comida que eles têm aqui As comidas em parque não é das melhores, tá ligado? Mas, vamos ver o que a gente pode pegar de legal pra matar a fome aí Essa é a fila aqui pra entrar no restaurante ali pra pegar a comida Aqui chegou a comida agora, nossa senhora, agora sim, papai Só bora aí, galera, tudo feliz Só bora E a estrutura aqui, mano, do Harry Potter A gente vai entrar agorinha Olha só que da hora, mano Igualzinho ao filme, olha aí Os quadros de médio É um quadro, converso-me com o outro, ó Sensacional, rapaziada, essa parte aqui, ó Parece que tem neve no topo Muito da hora, mano A gente tá aqui na fila Aguardando pra ir no brinquedo da moto, do Harry Potter Essa é a pista, rapaziada, da moto Olha que doideira Vamos lá A gente vai entrar no brinquedo da moto Caramba, velho Muito rápido, velho Ó, tremendo, velho Da hora, velho A parte que ele cai assim, velho Não sabia não Ele vai pra trás, velho Você é louco, velho Você não falou isso aí, não Tem um segredo dessa motinha aí Nesse brinquedo que eu acabei de ir Que vocês viram Que eu não vou contar Comenta aqui nos comentários Se você quer saber aí Que eu conto pra vocês Mano, é uma surpresinha aqui É danada, mano Um dos lugares mais procurados aqui do parque, mano É esse lugar aqui onde eu estou No Harry Potter, mano Por quê? Porque ele faz você estar dentro do filme, mano É muito top, mano Olha que fantástico aqui, rapaziada O Harry Potter Mano, igualzinho o filme, velho Você é louco Esse é o trem, rapaziada Olha O famoso trem do Harry Potter E agora estamos dentro do trem, rapaziada Caminho do estacionamento Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo monstrão Desse parque de monstro Então fica ligado aí Nos próximos vídeos Comenta aqui o que você quer ver Aqui nos Estados Unidos E tamo junto Até a próxima E tchau Harry Potter E tchau E tchau E tchau